Rei eu não posso voltar a palavra atrás, mas como pai que ama, eu não tenho filho, tá, monarca? O Igor vai entender, o Igor tem mais autoridade que fala isso, que ele tem uma filha, eu não tenho. Tem duas. Tem duas. Como pai, eu também não posso negar a salvação pro meu filho que errou, mas está arrependido. Corsal, cor. É porque, se o que eu falo for verdade, eu não posso ficar calado, Igor. Você está entendendo? E aquele lance que eu falei da cruz, de Cristo, os romanos crucificaram milhares de pessoas. Mas aquela crucificação de Jesus de Nazaré foi diferente. Por quê? Vou te falar por quê. Vou contar uma historinha pra você. Um rei, vou responder igual a Jesus, Jesus contava uma história que o pessoal perguntava. Um rei uma vez deu uma regra no reino dele. Ninguém pode roubar. Se alguém roubar, eu vou mandar arrancar os dois olhos. Cara, funcionou, ninguém roubava. Você podia dormir com a porta aberta, o cara das trancas nem vendia tranca. Delegacia, só quando era uma briga, assim. Até que um dia chegaram pro rei e falaram assim, majestade, nós pegamos um rapaz roubando aqui, a sua lei fala que tem que ter os dois olhos arrancados. Ele falou, tudo bem. Só que tem um problema, é o seu filho. É o príncipe. E aí? Vocês têm filhos? Tenho. Eu não tenho. O que você faria, monarque? Você é o rei. Se eu sou o rei, eu mando arrancar os olhos. E você, Igor? Bom, se eu sou o rei... Se eu sou o Igor... Eu ia aconhar. Não, minha filha não, irmão. Todo respeito aí. Eu perguntei de propósito. Mas se eu sou o rei... Você é o rei, Igor. E pai da sua filha ao mesmo tempo. Então é que se eu sou o rei, eu preciso mandar arrancar os olhos, né? Você arrancaria o mesmo da sua filha? Pensa nela agora. Olha, se a gente quiser entrar nessa, eu forjaria a morte, eu executaria de mentira, exilaria a minha filha pra algum lugar, porque aí eu consigo manter o rei que pune quando alguém rouba, e consigo salvar a vida da minha filha, só que eu não consigo manter ela perto de mim. E teria uma coisa também. Você nunca é poder olhar nos olhos da sua filha e falar que você tem um pai honesto. Verdade. Ah, mas por isso eu falaria. É porque o negócio do rei, de você não... É porque é um mau exemplo. Porque aí você abre a premissão, entendeu? E aí você vai ter uma... Se eu sou o rei, ou manda lá pro STF lá no Brasil, lá. Ele nem entra nisso porque eu não quero que o flow tenha problemas. Nem eu. Bom, mas eu também não seria um rei que ia colocar roubo com perda de olho, né? Ah, funcionou. Ninguém roubava. Ah, mas funcionou porque é uma pena muito punitiva. Mas poderia ser uma pena não tão punitiva que também funcionaria, talvez, né? Posso dar a solução bíblica pra responder a pergunta dele por quê? Esse rei falou o seguinte, palavra de rei não volta atrás. E ele tinha um dilema, porque se ele mandasse arrancar os olhos do filho, o pessoal ia falar assim, pô, esse cara não tem misericórdia nem do filho quanto mais da gente. É uma mensagem bem forte. Bem forte. Se ele poupasse o filho, o pessoal também ia falar assim, pô, se fosse o filho da faxineira... Sabe o que ele fez? Ele falou o seguinte, como rei eu não posso voltar a palavra atrás. Mas como pai que ama, eu não tenho filho, tá, monarca? O Igor vai entender... O Igor tem mais autoridade que fala isso, que ele tem uma filha, eu não tenho. Tem duas. Tem duas. Como pai, eu também não posso negar a salvação pro meu filho que errou, mas está arrependido. São dois olhos que a lei quer, são dois olhos que a lei terá. Pode arrancar os meus olhos e deixe o meu filho. Quando o mal surgiu no universo, o mal existia... Tem um lance em filosofia que eu não quero... Vou tentar mastigar pra ficar mais fácil. Vocês ouviram o Pondé aqui, com muito mais propriedade do que eu, que chama-se metafísica. Foi a matéria mais difícil que eu estudei em filosofia. Metafísica é a doutrina do ser. Tudo que existe, existe primeiro em potência, depois em ato. Eu não tenho filho, nem um monarca. Nossos filhos existem em potência. As suas filhas existem em ato. É potência mesmo, né, monarca? Não tem ninguém... É potência. É potência, mas pode ficar tranquilo. Não tem nenhuma certidão pra ser reclamada, não. Não, não, não. Nenhum DNA, não, brincadeira. Então, os nossos filhos aqui existem em potência. Porque eu posso ser pai, ele também pode. As suas não existem em potência, elas existem em ato. Que elas já existem. A minha filha não tem como ser estuprada, como ganhar um prêmio, como passar no vestibular, como pagar um seguro de saúde pra ela. As suas têm. Pra ganhar tanto coisas boas quanto ruins. O mal, como potência, passou a existir no universo a partir do momento em que Deus não obrigou nenhum filho a ser fiel a ele. Eu criei vocês e vocês estão livres. Só que sigam as minhas leis. Pra que tudo dê certo. E aí, com a ruptura que houve no universo cósmica, a lei de Deus foi quebrada. E a punição era que o pecado passou agora de potência a ato. Ruptura cósmica? Ruptura cósmica. O que quer dizer com isso? O universo estava numa harmonia que foi quebrada. Você entendeu? Não era plano de Deus que criança e leucemia estivessem na mesma frase. Não era plano de Deus. Deus não queria isso. Deus não queria a pancada que você ganhou no seu carro hoje. Deus não queria isso. Mas aconteceu. Ele sabia que ia acontecer. Aí alguém falou, pô, sacanagem se ele sabia por que ele deixou. Aí que vem o Lúcifer, o vulgo Lúcifer, né? Que é o Lutíferos, que é um nome que vem do latim. Que não está na Bíblia, como eu falei. Mas vamos chamar de Lúcifer assim mesmo. Vem o Lúcifer que faz toda a rebelião e tudo. E a sentença agora é a morte. Aí a segunda pessoa da divindade, que é Jesus, fala assim, tudo bem. São dois olhos que a lei quer. A lei está exigindo a morte. Eu vou morrer no lugar da humanidade. Então, na crença bíblica tradicional, o fato de Cristo morrer na cruz do Calvário, que não foi apenas um carinha que rebelou contra Roma, ele morreu à morte redentora. Por isso a gente chama de Cristo Redentor. Ele morreu no lugar do pecador. Ele que não era pecador morreu. Por isso que no Antigo Testamento sacrificava um cordeiro inocente para representar o Cristo. Ele morreu. E é graças à morte dele que hoje, se algum de vocês souber uma notícia ruim de morte, eu tenho algo de esperança para falar concreta. Fala, pessoal. Obrigado por assistir a mais um corte. Peço que nos prestigie com o seu like e que se inscreva em nosso canal para estar a par dos melhores cortes. E peço que também não se esqueça de dar uma conferida na entrevista completa. Até a próxima!